Música Superior Tribunal de Justiça realiza entrega de óculos doados aos colaboradores terceirizados do Tribunal. A ação faz parte do projeto Saúde Ocular. Com o objetivo de promover a saúde ocular, a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, em parceria com a Assessoria de Gestão Sustentável do Tribunal, realizaram a entrega de óculos doados aos colaboradores terceirizados do Tribunal. A ação social teve início após os estudantes do projeto Educação de Jovens e Adultos, o EJA, apresentarem dificuldades visuais. Em nome do STJ, parabenizo a todos os contemplados, agradeço a presença dos que estão aqui, que muito contribuíram para o sucesso desse evento, e seria muito bom contar com essa participação de todos, e ajuda a promover a cidadania, que é o nosso principal objetivo. Esse projeto foi possível acontecer, porque no meio desse universo alado, nós encontramos outras instituições que abraçaram essa causa e que estão aqui conosco hoje. Parceria, mais uma vez, é a chave do sucesso. Ao todo, 143 trabalhadores foram beneficiados com o projeto. Em cerimônias simbólicas, seis deles receberam as armações e lentes que foram doados por lojas parceiras. A professora disse que eu sou muito boa aluna, mas ultimamente eu não estava indo nem para a escola, entendeu? Porque eu não enxergava o computador, não enxergava leitura nenhuma. Aí agora eu vou ficar bem, estou feliz demais. Realmente estava precisando, porque eu não enxergava direito, para estudar, para ler, e foi muito bom receber esse óculos desse projeto. Os beneficiados foram atendidos em consultas no período de 29 de maio a 13 de julho. O tribunal, esse é um tribunal muito preocupado com a parte coletiva. A CIS, juntamente com a assessoria da Kathleen, nós sempre nos preocupamos em ajudar o próximo. Diríamos assim, participamos das campanhas, inúmeras campanhas, do Covid, da gripe, vacinação. Sempre o nosso lema foi de ajudar o próximo. Vários ministros sempre tiveram conosco uma linha de sempre ajudar, pensar no próximo. A visão é a melhor forma de dignidade de uma pessoa. Essa pessoa consegue interagir, essa pessoa consegue aprender e consegue fazer parte de uma sociedade da qual todos nós estamos inseridos. Também estiveram presentes na cerimônia a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, a ministra Nancy Andrigui, o ministro Antônio Carlos Ferreira, além da ministra aposentada da corte, Eliana Calmon.